A Cidade de Tubarão será mais uma vez palco de um dos maiores eventos de Karatê. O 33º Campeonato Brasileiro, Gojuryu, será realizado neste fim de semana e promete disputas e técnicas acirradas. O organizador do evento e mestre da Associação Impacto reforça a importância do campeonato para a Cidade de Tubarão. É de fundamental importância, pela grandiosidade do evento, estar recebendo atletas e público para assistir o evento vindos de vários lugares do Brasil, e aí divulga muito a modalidade na cidade. Então, incentiva os novos praticantes, principalmente os iniciantes, a darem continuidade no esporte, principalmente porque possibilita ter a oportunidade de vivenciar o esporte na cidade, porque a cidade está vivendo o Karatê essa semana. E a possibilidade também de visualizar grandes atletas do Karatê nacional participando aqui. A competição reunirá aproximadamente 300 atletas representantes de 26 clubes, vindos de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e Bahia. O Campeonato Brasileiro de Karatê Kojuryu inicia neste sábado na Arena Multiuso. A equipe de Tubarão foi vencedora na última edição e defende o título em casa. A entrada é franca, então todos podem vir gratuitamente prestigiar o evento. Durante o dia todo de sábado serão realizadas as competições de Katá, que é a luta imaginária, e no domingo, a partir das 8 horas da manhã, iniciam as competições de Kumite, que é a luta real. Obrigado. Obrigado.